Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez. Hoje trazendo essa questão que está aí na tela de vocês, ó. Questão muito clássica aí, falando sobre idade. Essa questão aí é uma questão de concurso público que já apareceu nas bancas há muitos anos atrás. Só que até hoje aparecem questões relativas à idade. Se você conseguir fazer esse tipo de questão aí, que é a mais clássica ali, a mais interpretativa, talvez até mesmo a mais difícil, você consegue resolver qualquer outro tipo de questão que envolva idade. Muito costumeiras aí a aparecer na banca FCC, FGV, Vunesp. Beleza, galera? Então, assim, dá um pause aí na tela, tenta resolver antes, depois você volta aqui para dar uma olhada no gabarito. Sugiro também que você se inscreva aqui no canal, porque no Matemática com Reinaldo Emirato nós temos vídeo todos os dias e você não vai perder nenhum. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos lá iniciar essa questão. Iniciando a leitura, está dizendo o seguinte, ó. Qual a minha idade hoje? Galera, o seguinte, essa, como a grande maioria das questões que falam sobre idade de pessoa, normalmente vai falar sobre o tempo presente, tempo futuro e o tempo passado. Então, a sugestão que eu dou para vocês é, vamos separar uma tabelinha aí com presente, futuro e passado. Olha só, vou colocar aqui no meio, ó, presente, tá? Presente. Do ladinho aqui dele eu já coloco futuro e aqui atrás o passado, ó. A questão também está falando sobre duas pessoas, está falando sobre aqui, ó, eu e tu. Não é isso? Eu e você, né? Aqui está falando eu e tu. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu e embaixo do eu eu coloco tu. E a gente vai começar a preencher as informações aí. Notou que aqui eu tenho praticamente uma tabela? Praticamente não, né? Eu tenho uma tabela. Vou até colocar aqui. Pronto, agora é só colocar as informações. Vamos prestar atenção na primeira frase aqui, está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Vamos separar essa frase aqui, olha. E vou preencher somente essa informação que está sublinhada aí de amarelo. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Você percebe que quando fala tinhas, eu estou falando do passado. Então, tu tinhas. Eu não sei quantos anos tu tinhas aqui, eu vou chamar de x. Só que o problema também me diz que eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Ou seja, eu tenho, esse tenho aqui significa presente, significa hoje. O dobro da idade que tu tinhas. Então, se você tinha x anos, eu tenho 2x anos. Perfeito? Então, somente ali a frase que eu sublei de amarelo, eu já preenchi aqui na minha tabelinha. Vamos continuar aí com a próxima frase. Olha aqui. Quando eu tinha a idade que tu tens. Então, deixa eu colocar aqui agora até de verde, ó. Para ficar bem diferenciada uma da outra e a gente conseguir, depois, dar uma analisada um pouquinho melhor. Olha, vamos ler essa frase aí de novo que está de verde. Quando eu tinha a idade que tu tens. Bom, a idade que tu tens, tens é aqui, ó. Tu, né? Tens está no presente. Não sei quantos anos você tens. Eu vou colocar aqui que você tens y anos. Então, está dizendo aqui, ó. Quando eu tinha a idade que tu tens. Ou seja, quando eu tinha também y anos. Tinha está no passado, né? Então, y está aqui, ó, também de verdinho aí, tá? Está dando para você observar? Vou passar para a próxima frase. Olha aqui, ó. Quando tiveres a idade que eu tenho. Opa. Quando tiveres a idade que eu tenho. A soma de nossas idades será de 45. Olha. Quando tiveres. Está aqui. Futuro. A idade que eu tenho. Opa. A idade que eu tenho é 2x. Então, quando você, né? Quando tu tiver 2x. A soma dessas nossas idades aqui vai ser igual a 45. Eu não sei quantos anos eu vou ter aqui no futuro. Eu vou falar que eu tenho z anos, tá? Coloquei mais uma incógnita aí. Então, eu tenho x, y e z. Se eu tenho x, y e z, eu preciso catar por aqui pelo menos três equações. Beleza? Então, vamos pensar aqui no seguinte. Uma já foi dada aí para a gente. Está até sublinhada ali de azul. Essa daqui, ó. A soma dessas idades aqui no futuro tem que dar 45. Então, eu vou escrever isso, ó. z mais 2x. Tudo isso tem que ser igual a 45. Tá? Então, eu tenho aqui a nossa primeira equação. Vou marcar ela aqui, ó. Nossa primeira equação que ela pode até ser manipulada, né? Se você quiser deixar o z sozinho aqui, pego mais 2x e joga para o lado direito da igualdade. Ele vai como menos 2x. Mas não vou mexer nela aqui agora, não. Vamos procurar outras duas equações. Você percebe o seguinte, ó. Se eu fizer a diferença aqui da idade que você tens hoje, subtraída da idade que você tinha no passado, dá exatamente os anos que se passaram. Imagina que eu tenha 20 anos no passado, né? Que eu tinha 20 anos no passado, e hoje eu tenha 25. Quem dera, né? Mas olha só. Se eu tinha 20 e hoje eu tenho 25, quantos anos se passaram? 5 anos. Se você quiser fazer a conta, é só subtrair. O que você tem hoje, quanto que você tinha lá no passado. Você vai ter os anos que se passaram. Só que os anos que se passaram para você, obviamente, também se passaram para mim. Ninguém vai ficar parado no tempo. O tempo não vai passar só para uma pessoa. Então, isso daqui, se eu fizer a subtração aqui de cima também, tem que dar igual a de baixo. Ou seja, se eu pegar aqui embaixo y menos x, ó, y menos x, tem que ser igual a 2x menos y, tá? Que são os anos que se passaram do passado até o presente agora. Vou arrumar aqui colocando x para um lado e y para o outro, ó. Vou pegar aqui o y, vou deixar ele aqui mesmo. E esse menos y que estava do lado direito vem para cá somando, vem como mais y. Enquanto 2x permanece desse lado e aquele menos x vem para o lado direito somando também. Eu vou ter 2y é igual a 3x. Olha, eu tenho, então, aqui a nossa segunda, né? A segunda equação. Vou deixar marcadinha aqui também, ó. Nossa segunda equação. Tem a primeira aqui, a segunda aqui. Tenho que pensar numa terceira. Olha só, já estou até percebendo aqui a terceira. Você repara que a diferença de idade entre duas pessoas, ela vai se manter constante sempre, independente de quantos anos se passaram. Se hoje a minha diferença de idade para você são de 20 anos, daqui a 30 anos a minha diferença de idade para você vai permanecer sendo 20 anos. Não vai ser alterada. Então, olha o que eu posso fazer aqui agora. Essa diferença de idade aqui, ó, entre eu e tu tem que ser igual a essa diferença de idade aqui entre eu e tu um pouco mais para trás. Tanto faz. Independente de quantos anos se passaram, a quantidade de anos que passa para um também passa para o outro. Então, a diferença de idade vai continuar sendo a mesma. Eu posso dizer aqui, ó, na nossa terceira equação, que z menos 2x tem que ser igual a 2x menos y. E agora, pessoal, é só arrumar. Eu vou deixar o z aqui sozinho. z vai ser igual a... Esse menos 2x, quando passa para o lado direito, ele vai como mais 2x. Vai encontrar com esse 2x aqui, vai dar um total de 4x. E aqui eu repito menos y. Então, eu tenho a nossa terceira equação. Tendo essas três equações aí, eu só preciso fazer algumas substituições. Preste atenção no seguinte. Para facilitar a nossa comunicação, essa primeira aqui eu vou chamar de equação 1. Aqui é equação 2. E aqui é equação 3. Eu vou fazer o seguinte. Vou substituir aqui, ó, a equação 3 em 1. Ou seja, a equação 3 na equação 1. O que eu posso fazer? Vou lá na equação 1, que é essa daqui. Onde estiver escrito z, eu vou escrever agora 4x menos y. Olha lá, ó. Então, preste atenção comigo. Eu estou nessa equação aqui. Onde está escrito z, eu vou escrever 4x menos y. Então, eu tenho 4x menos y, mais 2x, tá aqui, ó, mais 2x. Tudo isso é igual a 45. Só melhorando aqui os termos semelhantes, tá? Eu tenho 4x mais 2x, eu tenho 6x menos y é igual a 45. E eu estou vendo que aqui eu tenho 6x e aqui nessa equação 2 eu tenho 3x. Se eu multiplicar toda essa equação 2 aqui por 2, basta que eu multiplique por 2 desse lado aqui e multiplique por 2 desse lado aqui. Ou seja, eu tenho isso, ó. Na equação 2, eu ainda posso mexer e dizer que 4y é igual a 6x. Perfeito, pessoal? Peguei essa equação toda aqui e estou multiplicando ela por 2. Eu posso fazer isso sem prejuízo algum. Aqui, ó, multiplicando ela toda por 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou fazer mais uma substituição. Onde estiver escrito 6x aqui, eu posso escrever 4y. Aí eu venho para essa equação aqui, ó, essa substituição 3 em 1, que me gerou esse 6x, eu escrevo agora 4y. Aqui, ó, no lugar de 6x eu vou escrever 4y. Menos y é igual a 45. Então, eu tiro aqui que 3y é igual a 45. O y está aqui desse lado, 3 está multiplicando ele e desce dividindo. Só que eu vou continuar lá em cima, tá? Aqui, y vai ser igual a 45 dividido por 3. Então, a gente chega à conclusão que y é igual a 15, tá? Y é igual a 15 anos. E se y é igual a 15, eu posso pegar qualquer uma equação aqui. Eu vou pegar mais simples. Vou pegar essa equação 2 e vou substituir. No lugar de y, eu vou colocar 15. Olha aqui em cima. Vai ficar 2 vezes 15 vai ser igual a 3x. 2 vezes 15 vai dar 30. Vai ser igual a 3x. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 3. Então, x é igual a 10. Olha, já sei que y é igual a 15 e x é igual a 10. Mas qual é a pergunta aqui, ó? Qual a minha idade hoje? E hoje, né? O presente. A minha idade é o quê? 2x anos. Se a minha idade é 2x anos e eu cheguei à conclusão que x é igual a 10, a minha idade vai ser 2 vezes 10, que vai dar 20 anos. Ou seja, minha idade, né? Vou botar aqui, ó. É 20 anos. Ou seja, 2 vezes 10. Tudo bem, pessoal? Então, tá aqui, ó. 20 anos é minha idade hoje, né? Mais uma vez aí, quem dera. E se eu tenho a idade de 20 anos, eu tenho aqui o gabarito como nossa letra C. Tudo bem? Olha, é óbvio que eu sei que tem outras maneiras de serem feitas aí. E se você as conhece, comenta aqui embaixo também aquela que é um pouquinho mais rápida. Vamos compartilhar essa sabedoria e esse conhecimento com os outros candidatos. Falou, pessoal? Então, se gostou, deixa um like aí. Se puder também, se inscreve aqui no canal. Espero que tenham gostado. Dá um print na tela, copia no caderno. E no mais, um abraço do professor Reinaldo Amirato.